E olha como eu tô falando de coisa boa, de música boa, a gente quer começar a semana com a energia lá em cima, tá certo? Então a gente tá recebendo aqui hoje a nossa querida Cláudia Simone, acompanhada, né, hoje muito bem do Alisson Torres. E aí, antes de vocês cantarem, vamos bater um papo rapidinho? Com certeza, Shirley, é um prazer enorme estar aqui no Tem de Tudo, esse programa lindo e que você é estrela, realmente. Gente, eu tô emocionada aqui do seu lado, ver essa espontaneidade, esse carinho todo com o público. Olha, pode ter certeza que as estrelas são vocês e a gente faz sempre prazer de receber gente assim como vocês dois, que tem a energia lá em cima. Porque o nosso papel é justamente esse, a gente faz uma mistura gostosa, a gente diz que a gente coloca um pouquinho daquele sentimento de final de semana, todos os dias da semana, né, que a gente não tem que ficar esperando só chegar sexta ou só chegar feriado, a gente tem que aproveitar os nossos dias e ser feliz também todos os dias, né? Sem dúvida, eu vivi intensamente, né? É verdade. Cláudia, vamos falar um pouquinho da tua carreira, quantos anos já na estrada, você tava me falando de projeto novo que você lançou em São Paulo, né? Vamos contar um pouquinho pro nosso público? É, bom, falar assim do CD ancestral, realmente é uma surpresa atrás da outra, né? Foi uma produção onde eu trabalhei cinco anos pra poder concretizar esse trabalho, foi um trabalho onde eu gravei em São Paulo, no estúdio do Eladio Jardas, que é um grande músico piauiense que mora lá há mais de 20 anos. E, realmente, quando finalizou o trabalho, ele ficou pronto em plena pandemia, né? O CD ancestral ficou pronto na pandemia e eu fiz uma live solidária, cantei pra o teatro sem ninguém, né? Porque na época da pandemia não podia ter público. E saí do teatro chorando, porque depois de cinco anos você imagina, você sonha, né? Com algo muito mais especial, com o público, enfim. E, chegando em casa, eu fiquei me questionando, meu Deus, meu Deus, por que que tá acontecendo isso, sabe? E, um ano depois, Deus me deu uma resposta, sabe, Shirley? Um ano depois, eu recebi um telefonema do Maurica Termol, que é produtor do Prêmio Grão de Música em São Paulo, que é idealizado pela cantora paraibana Socorro Lira, né? Onde eles, através de uma curadoria, eles escutam trabalhos no Brasil inteiro e, todos os anos, eles premiam 15 nomes, 15 artistas do Brasil. E eu fui premiada nesse... Olha que legal! Um ano depois do CD lançado, eu fui a São Paulo, recebi o prêmio em novembro do ano passado. E, a partir daí, outros caminhos se abriram. E, agora, recentemente, eu fui convidada para fazer o lançamento do CD em São Paulo. E eu estive lá, dia 30 de julho, fiz o lançamento do CD com o Eladio, né? Que ele mora em Campinas e outros músicos também, que eu deixo muito carinho, um beijo enorme para o Fernando. Enfim, como a minha mãe também tá morando em São Paulo com a minha irmã, né? Tinha Piauí, né? Eu tive o prazer de convidá-las para participarem, fazer uma participaçãozinha no show. Olha que legal! Convidei também uma outra cantora, que é a cantora de samba, que é a Bernadette, conhecida como a Tulipa Negra do Samba de São Paulo. E ela tem uma história incrível. E eu a convidei para fazer parte também desse momento. Certo! Que foi muito especial, uma produção de Patrícia Messina. Pronto! Você tá vendo, Cláudio, como Deus faz as coisas muito certinho na nossa vida? Às vezes, não é só a hora, mas acontece na hora dele. E é a hora mais certa, pode ter certeza. E a melhor coisa é você colocar o joelho no chão, sabe? E abrir seu coração para Deus. E realmente, ele respondeu. E eu tô muito feliz com esse trabalho. Tá certo! Conversa bacana! A gente vai continuar conversando no decorrer do programa. Mas agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Não sai daí, que no próximo bloco a gente vai ter o nosso quadro Hora Marcada. E hoje a gente vai bater um papo sobre morte súbita, tá bom? Não desgruda, só que antes do break tem música boa, música de qualidade para você. A moeda que eles usam, eu não sei negociar. Esses jogos de interesses que eu não sei como lidar Fim de mundo, de onde vim, lá ninguém pode supor Que o destino dessa moça só dependa da sessão do seu calor Dialectos que se falam, não consigo compreender Nesse escambo de favores, meus valores que é preciso refazer As parábolas que eu vi, como heranças ancestrais Isso é latinha, língua morta e desuso não se aplica mais Mãe, vê se explica pra eles Tudo aquilo que você me ensinou Mãe, vê se mostra pra eles Que o simples fato de cantar já tem valor Pra medir o meu caráter Minhas roupas vão contar Unidade de medida esquisita, tão difícil de aceitar Meia dúzia, meia dúzia de palavras vão sem dó Me definir Minha espontaneidade pode até me destruir Mãe, vê se explica pra eles Tudo aquilo que você me ensinou Mãe, vê se mostra pra eles Que o simples fato de cantar já tem valor Mãe, vê se mostra pra eles Que o simples fato de cantar já tem valor Mãe, vê se mostra pra eles Que o simples fato de cantar já tem valor Já tem valor